Hoje iniciamos uma nova série, mais uma das séries tão legais que venho trazendo pra vocês aqui nas lentes do canal PL. Carros que quase existiram, mas que por algum motivo foram cancelados. Não chegaram a fase final de produção, hoje na sessão Nostalgia. Olá amigos do canal PL, vem, 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 vem conosco nesse mundo fantástico de nostalgias. Esse canal traz literatura automotiva pra você, se inscreva em nosso canal e pra ficar por dentro das novidades. Vamos conferir então esses veículos que por alguma razão, nós vamos esclarecer, não chegaram a produção. O Ford Corcel, sem dúvida, foi uma das galinhas, se não há, galinha dos ovos de ouro para a Ford do Brasil na década de 70 e início dos anos 80. Na verdade o Corcel era um produto de origem Willys, ele começou a ser desenvolvido como projeto M pela própria Willys. Mas acontece que a Ford comprou a Willys Overland do Brasil e como o projeto era muito promissor, esse projeto inicialmente ia substituir o antigo Gordini, Dauphine. Como o projeto era muito promissor, tinha muito potencial, a Ford deu sequência nele e foi o que virou o Ford Corcel. Provavelmente se ele fosse desenvolvido pela Willys até o final, o nome não seria esse, porque a Ford tem uma tradição de dar nome de raças de cavalo para seus carros. Como o Mustang também foi dessa maneira. E o Corcel foi lançado inicialmente na carroceria de quatro portas apenas. Depois chegou a versão Coupé, que na minha opinião é a mais bonita. O fato é que a primeira geração foi sofrendo uma alteração ou outra em 73, 75 até 1977. Quando foi então no final do ano apresentado o novo Corcel já para 1978. Não era uma restilização como havia acontecido até então, mas sim um novo carro totalmente diferenciado. E uma nova carroceria, basicamente só o motor e as rodas ali eram as mesmas, porque o carro realmente era bem diferente, o interior totalmente renovado. Mas ao contrário da primeira geração do Corcel, por assim dizer, o Corcel 2, como foi chamado, foi disponibilizado até o fim de sua vida em 1986 somente na carroceria de duas portas. Nunca existiu no Brasil Corcel 2, quatro portas. Pelo menos em fase final de produção, porque foi feito um protótipo de Corcel 2 com quatro portas. Como eu disse, um protótipo, um estudo, que nunca chegou à fase final de produção. E vocês notem que, na verdade, nem quatro portas esse carro tem. E é um Corcel que provavelmente foi destruído, porque, se a gente olhar bem a foto, nós vemos que do outro lado ele é duas portas comum. Só o outro lado, só esse lado que está aparente aí, foi convertido para quatro portas. Um protótipo realmente muito curioso. Nós vemos então aí o que seria, o que teria sido um Corcel 2 com quatro portas, que nunca existiu, acho até porque em 1981 chegou o Ford Del Rey, que era, na verdade, um Corcel 2 com maior luxo e com opção de quatro portas. Então, por essa razão, Corcel 2, o Corcel 1, na verdade não existe Corcel 1, né? É o primeiro Corcel, que chamam de 1 porque tem o 2. Mas o Corcel 1, ele foi lançado com quatro portas, o modelo Coupé chegou depois, e ele foi até o fim da vida, a partir de 1978, somente com duas portas. Olha aí, um dos Volkswagen mais bonitos de todos os tempos, um consenso, o Volkswagen SP2, lançado em 1972, uma criação brasileira. Não vamos deixar ele citar também o SP1, que era basicamente um SP2, porém com motor de cilindrada menor, 1600, e com um acabamento mais simplificado. Esse carro teve apenas 88 unidades, o que o torna muito raro. O foco não é nem contar a história dele em si, porque já falamos. E em 1973, no ano seguinte, chegava o Brasília, que também foi o maior sucesso da Volkswagen depois do Fusca, na década de 70. Mas a mecânica refrigerada a ar já estava sendo considerada obsoleta na época, frente a outros motores da concorrência. A Volkswagen sabia disso e chegou a fazer protótipos desses carros com mecânica do Passat, que era o que ela tinha de mais moderna até então. Mecânica refrigerada a água, o famoso motorzinho MD. Foi feito um protótipo de SP3, sim, o SP2, feito o SP3, até a Dacon chegou a fabricar esse carro com o motor do Passat, várias melhorias, mas nunca chegou à fase final de produção. A Dacon realizou esse modelo, esse SP3, é uma concessionária que vendia veículos Volkswagen, Porsche também. E a própria Volkswagen, por sua vez, chegou a fazer um Brasília com mecânica do Passat, mecânica dianteira do Passat. E nós vemos até as rodas, que eram de 13 polegadas, com a furação 4 e 100, que é do Passat, Gol, Variante 2, inclusive. Então, a Brasília era o maior sucesso da Volkswagen depois do Fusca nessa época. E a Volkswagen cogitou atualizá-la com o motor do Passat. Por que eles não fizeram isso? Porque a Brasília não teria como, não seria economicamente viável que o Brasília desse origem a outros veículos derivados dela. Porque ela já era um derivado do próprio Fusca. E a Volkswagen queria uma família de veículos que desse origem a uma nova perua, um novo sedãozinho, até uma picape. E a família BX seria exatamente isso que a Volkswagen estava buscando. O projeto BX, que se tornou o Gol, em 1980, começou a ser produzido em 1976, o mesmo ano em que esse protótipo da Brasília foi criado. Então, por essa razão, nós cremos que o projeto da Brasília com o motor MD do Passat foi abortado, porque a Brasília vendia muito bem, com a mecânica ar mesmo. Então, eles deixaram ela e ela perdurou dessa maneira até 1982, sem muitas novidades. A não ser pela versão LS, de 79, né? Não existe Brasília LS antes disso. E o projeto BX foi sendo desenvolvido. Inclusive, usaram Passatis para desenvolver o sistema de refrigeração a ar dianteiro do motor do Gol lançado em 1980. Passatis rodaram com o motor de Fusca, na segunda metade dos anos 1970, as famosas mulas em fase de testes para desenvolver o sistema dianteiro de refrigeração do que seria o motor 1300 do Gol lá em 1980, que se mostrou até um erro comercial, porque em 81 chegava o motor 1600. Mas, então, fica esse registro de veículos refrigerados a ar que foram cogitados para serem feitos com mecânica do Passat, mas que nunca saíram de fato do papel. A Volkswagen praticamente criou o conceito de Hot Hat em 1976 com o Golf GTI. Isso lá fora. O Gol, lançado em 1980, como eu acabei de dizer, ele deu uma patinada nas vendas inicialmente. Já em 81 chegava o motor 1.6. Ainda há. No ano de 1982, a Volkswagen cogitou fazer uma versão esportiva do seu hatch. Era o Gol TS, mas ainda com a mecânica refrigerada a ar. Esse carro não saiu do papel. Um ano mais tarde, em 1983, o novo protótipo era feito do Gol GTI. Gol GTI. O I do GTI nos remete à injeção eletrônica. Mas por que o Gol GTI só foi lançado em 1989? Sendo, inclusive, o primeiro a trazer essa tecnologia de injeção eletrônica no lugar do carburador. Nos anos 70 e 80, o Brasil vivia uma lei. É uma lei, basicamente, eu vou tentar explicar. Ela proibia que tecnologia estrangeira fosse importada para o país. Isso era uma tentativa de estimular e proteger o desenvolvimento interno e promover para que as empresas nacionais pudessem desenvolver suas próprias tecnologias. A intenção era até boa, proteger a economia nacional, proteger a tecnologia nacional, de modo que não tivesse a concorrência externa estrangeira que era mais evoluída. A ideia era boa. O resultado prático disso foi que, nos anos 80, os carros brasileiros ficaram muito ultrapassados em relação aos carros estrangeiros. Com a abertura das importações em 90, o choque de tecnologia em relação dos nacionais com os importados foi muito grande. Tanto é que, depois da abertura, muitos carros antigos que estavam em linha no Brasil há muito tempo saíram de linha. É o caso do Opala, por exemplo. O Opala, Passat e outros carros só sobreviveram em produção, o próprio Corcel também, só sobreviveram em produção no Brasil porque não tinha concorrência externa, porque eram carros já velhos em relação aos veículos que existiam lá fora. Esse foi um dos motivos do Gol GTI não ter sido lançado já lá em 83, 84. Provavelmente o GTI teria sido lançado em 84, porque em 84 nós tivemos o lançamento do Gol GT, que foi uma proposta dentro da realidade do mercado nacional naquele tempo. Foi o que o mercado permitia oferecer. O GTI só chegou em 89 quando a Bosch, que estava instalada no Brasil, resolveu investir nessa tecnologia. Então, realmente, o GTI de 83 ficou só no sonho. Eu trago aqui, inclusive, já um gancho nesse outro assunto, falando sobre isso, o Santana Tecno, um protótipo de 1985, de um Santana infinitamente mais moderno do que o nosso, que estava sendo vendido aqui. É bem verdade que ele foi apenas um estudo, mas ele trazia check control com voz, painel digital, o motor com 16 válvulas, com injeção eletrônica, sistema de freios ABS e a tração permanente nas quatro rodas. O sistema sincro, que existiu lá fora, nos passados, na Quantum também. É um sistema de tração integral similar ao usado na Audi. Ou seja, você nota que a tecnologia já existia na época, mas isso foi um estudo. Não seria viável produzir esse carro em série. Então, ele era uma coisa futurista, mas com muita tecnologia que já estava sendo usada lá fora. Então, esse protecionismo industrial comercial que o governo realizou nos anos 70 e 80, atrasou o mercado automobilístico. Não só o automobilístico, como também, de modo geral, tudo. Tanto é que os computadores realmente só se popularizaram no Brasil nos anos 90. Talvez isso teria acontecido antes, ainda na década de 80, se não existisse esses empecilhos. Só a partir, realmente, de 1990 que algumas coisas foram se abrindo, como a importação de veículos. Então, o Santana Tecno 2 e o Gol GTI de 83, o protótipo, nos mostram veículos que poderiam ter sido, sim, fabricados, mas que não foram produzidos por questões da própria época, questões comerciais, logísticas e até burocráticas. Você sabia que a Ford, já em 1985, realizava estudos para substituir o Ford Del Rey de 1981? Como de costume na marca, esse novo Del Rey se chamaria Del Rey 2. Ensaios em túneis de vento já eram iniciados nesse ano, com o Projeto Omega ou Omega 2. Pessoal, o Projeto Omega da Ford que nada tem a ver com o Chevrolet Omega dos anos 90. Omega era só o nome do projeto mesmo. Esse novo Del Rey usaria o motor 2.3 OHC do antigo Maverick e seria mais espaçoso também. Você sabe que esse carro parece um Ford Taurus, né? Um pouco menor. Mas com as negociações entre a Ford e a Volkswagen, a partir de 1987, para a criação da Autolatina, eles optaram por abortar o projeto do novo Del Rey e investirem num novo sedã criado a partir do Santana. Foi aí, então, que surgiu o Ford Versalys em 1991 para 1992. Ele foi lançado para substituir o Del Rey. Em 1991, o último Del Rey é o 91. Daí já entra em cena o Ford Versalys, que era um derivado do Volkswagen Santana. Um carro... A Ford, na verdade, ela vendeu muito carro aqui que não era dela, basicamente, né? O Corsair realmente é um exemplo disso. Era um Projeto Willis. O próprio Versalys, que era um carro derivado da Volkswagen, que foi usado por ela. Entre outros carros também nos anos 90. Enfim, então, o Versalys entrou no lugar do que teria sido o Del Rey 2 no mercado brasileiro. Já que eu estou falando em Autolatina, o primeiro carro lançado já com a fusão das duas marcas foi o Ford Verona, lançado em 1989. A Volkswagen iria fazer o Verona dela. Isso daí já estava tudo previamente estabelecido, tá? Então, já estava acertado que seria feito esse novo carro. A ideia inicial era de que o Verona da Volkswagen teria uma identidade própria, mas com cara de Volkswagen mesmo, para afastá-lo do irmão Verona. Mas isso acabou não acontecendo. E o Apolo, Volkswagen Apolo, foi lançado muito parecido com o Verona. Basicamente um Verona com um traje mais esportivo. Lanternas Fumé é aquela proposta mais Volkswagen de ser. Mas os faróis eram os mesmos, muita similaridade. Mais similaridade do que diferença. É bem verdade que o painel também, eles tentaram dar uma diferenciada, mas ainda assim era muito igual. Se ele tivesse sido feito da maneira que estava sendo previsto, com um visual mais Volkswagen, talvez ele tivesse tido um sucesso maior. Por que ele era mais caro do que o Verona? E o Verona acabou vendendo mais. O Verona não foi lá um sucesso também, mas vendeu mais do que o Apolo. O Apolo flopou até pela similaridade extrema com o seu irmão e ficou em produção apenas dois anos. Ele e o Volkswagen 1600, lá de 1968, formam a liderança de carros fabricados pela Volkswagen por menos tempo. Apenas dois anos. Eu acho que o 1600 foi fabricado até mais, foi fabricado mais tempo. O Apolo realmente, eu acho que acredito ser o Volkswagen fabricado por menos tempo até hoje. Depois ele deu lugar ao Logos, que era um sedã também baseado no Escort, mas que era mais diferenciado. Seguindo a proposta original, que tinham lá no início com o Apolo. Depois do lançamento, o Verona foi em 89, o Apolo chegou em 1990. Eu acho que a Autolatina foi benéfica para a Ford no sentido de que ela equipou os carros dela com o AP. Foi um grande ganho realmente para eles. A Volkswagen, eu acho que todos os carros que ela tentou lançar com a plataforma Ford não deram muito certo. Então, eu acho que foi mais benéfico para a Ford do que para a Volkswagen, embora a Volkswagen tivesse 51% da empresa e a Ford 49%. Mas, em 1994, a Ford deu início à elaboração de um novo carro, em paralelo à criação do novo Gol. A Volkswagen estava desenvolvendo o Gol, o novo Gol, o que seria conhecido depois como Gol Bola, Gol Geração 2. A Ford começou a desenvolver o projeto dela usando a mesma base, a plataforma B9, se eu não me engano. Mas, a carro seria totalmente diferente. A carro seria própria da Ford, parecido com o Ford Festiva. Então, seria um carro ali mais diferenciado. E esse projeto, desse novo Ford, foi cancelado. Mas, não foi cancelado pela Ford. Foi cancelado pela Volkswagen, que não queria compartilhar a galinha dos ovos de ouro dela, que era o projeto do Gol, com a Ford. Dizem que esse choque aí entre as duas foi um dos golpes de misericórdia, realmente. A gota d'água para o fim da parceria, que durou até 1996. Durou pouco tempo mais além. Então, a Ford não conseguiu desenvolver o hatch moderno dela, porque o Escort já estava obsoleto, o hobby, né? E eles optaram, então, por trazer o Fiesta importado. O que não fez muito sucesso inicialmente. Ao contrário do Gol, que vendeu como água nos anos seguintes. Se o Gol ganhou uma nova geração e vendeu como água, os outros elementos da família também estavam previstos à renovação. A Paraty, bola, chegou em 96. A Saveiro chegou em 97 para 98. Ainda tem quadrada em 97. E o Voyage, o próprio designer lá, o que trabalhou, o Veiga, o Luiz Alberto Veiga, que trabalhou no desenvolvimento desses projetos, desejava criar o Voyage Geração 2. O Voyage Bolinha. Mas a Volkswagen decidiu... Eu já falei sobre isso aqui no canal, com mais detalhes, tá? Eu já falei mais detalhadamente sobre isso daí. Mas a Volkswagen decidiu por não lançar o Voyage Geração 2. O Voyage seria o único elemento da família que não ganharia uma nova geração. Ele parou em 95 com o modelo argentino importado. A Volkswagen decidiu então colocar no lugar, nesse segmento do sedã compacto, o Polo Classic importado. O que se mostrou um erro, porque o Polo Classic nunca fez muito sucesso por aqui. Aliás, como eu ia dizendo, né? Vários desses exemplos que eu trouxe hoje aqui, eles podem, não todos, mas vários deles, podem ser considerados como um eventual erro. Por exemplo, o Voyage. Se o Voyage tivesse sido lançado na nova geração, provavelmente teria tido mais sucesso do que o Polo Classic. Mas nós nunca saberemos disso. Virou história. E história eu contago pra vocês aqui, toda semana, na Sessão Nostalgia. Por essa razão, eu peço que se você não for inscrito no canal, se inscreva e venha comigo pra esse mundo tão legal e nostálgico que nós temos aqui no nosso canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no Canal PL. Até mais. Tchau. Olha aí. Curte e compartilhe. Tchau. 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 Tchau.